Entendi. Bem, você me desculpa lá. Eu coloquei o índio agora. Eu escolhi. Sabe por quê? Eu não era o índio que eu queria discutir agora. Não saiu nada. Não, não. Por isso, eu escolhi o índio. Amo por assunto de ano. Eu acho que agora é caralho. Gente, amo discutir o negócio da água. Gente, não caixa de água à toa. Tá? Não há recalcão. Tá? Tá? Eu ia caralho, gente. Tá? E a câmera, eu não sei, é meio ruim ou não. Eu não sei, né? No mesmo aplicativo, né? Eu... A câmera ficou meio doida. Tá bom?